Bom, basicamente, a Comic Con de San Diego acabou ontem e durante os últimos dias chegaram muitas novidades e imagens para trazer alegria aos fãs de cinema e séries, principalmente da variedade de super-heróis. Entre elas, encontra o primeiro trailer para Wonder Woman, que nos leva de volta à Primeira Guerra Mundial para revelar a origem da super-heroína interpretada por Gal Gadot. Vejam lá. Você é um homem. Sim. Eu... Não, não é, não é, não é? Você tem sido o meu maior amor. Be careful, Diana. I do not deserve you. Have you never met a man before? But what about your father? I had no father. I was brought to life by Zeus. Well, that's neat. I have no father. 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 I have no I can't let you do this. What I do is not up to you. It's Etta Candy. I'm Steve Trevor's secretary. What is a secretary? I go where he tells me to go, and I do what he tells me to do. Well, where I'm from, that's called slavery. I really like her. Fantastic. Ladies, after you? I do. I like her. Boa boca esta da Wonder Woman. Não, está pouco bom, está. Está muito bom. A Wonder Woman também está nas novas imagens da Liga da Justiça, que foram apresentadas na Comic-Con. O filme reúne a heroína com o Batman, o Batman de Ben Affleck, não querendo dizer, o Flash, o Super-Homem e o Aquaman, interpretado pelo bom, grande, gigante amigo da Rita, o Jason Mamoa. Ah, não, nós somos só conhecidos, não é? Aham, right. O Mamoa, gosto muito do Mamoa. É também eu. Mamoa. Só vou dizer outra vez, Mamoa. A Marvel também aproveitou para anunciar que a Capitã Marvel, sua primeira heroína a ter direito a um filme, a Soul, vai ser interpretada por Brie Larson e confirmou Kurt Russell como pai do Star-Lord no próximo Guardiões da Galáxia. Estamos todos muito felizes com isto. Muito felizes. Além disso, houve imagens novas de Thor, Doutor Estranho, Doutor Estranho, Suicide Squad, Kong Skull Island, do filme de Guy Ritchie sobre o Rei Arthur e muito mais. Mas como não temos tempo de mostrar tudo, fiquem só com o nosso favorito. Ele é normal. Ele é normal. Computer, como eu coloco a Joker na Arkham Asylum? Doutor mais rápida, não desfeitos. Computer, ouvir você? Olá, Master Bruce. Eu apenas peguei os privilégios de computer. Gasp! Senhor, é hora de você parar esse comportamento de inscrito. Você não pode ter o resto de sua vida alone, vestindo neve e ficar em branco toda noite. Boa noite, Alfred. Sir, é tarde. Você precisa tomar responsabilidade para sua vida, e isso começa com a criação de seu filho. Desculpe, eu literalmente não sei o que você está falando. A jovem orphan que você adopteu na gala. Eu pensei que eu estava sendo sarcástico. Olá, câmera secreta. O que? É a batcagem. Oh, meu Deus, oh, meu Deus, oh, meu Deus, oh, meu Deus. Oh, meu Deus, oh, meu Deus. Batman? Oh, você está bem, oh. Wait, does Batman live in Bruce Wayne's basement? No, Bruce Wayne lives in Batman's attic. Wow, do I get a costume? Don't touch that. The Mariachi. I like that one. That one is culturally insensitive. Night terror. What do we think of this? Glam bat. This one. Absolutely not. Wait, what's that one there? I love it. My only trouble is his pants are just a little tight. I got an idea. Rip. That's better. Now I'm free. Now I'm moving. Come on, Batman. Let's get grooving. I can only look you in the eyes right now. Are you ready to follow Batman and maybe learn a few life lessons along the way? I sure am. But first, where's the seatbelt? The first lesson is life doesn't give you seatbelts. Yeah, you know what it is. Everything I do, I do it, baby. Oh, Alfred. I have incredible reflexes. Remember that one time when you said you don't want me. Oh, oh my goodness. I am so sorry. Soon as I get back to the Batcave, I will make sure that Alfred puts seatbelts on there. But for the time being, I'm just going to put my arm right here and we're just going to gently ease out of here. Real gentle-like. Hey, computer, I'm home. What is the password? Na-na-na-na-na-na-na-na-na Batman. Thank you. I love it. Black and yellow, black and yellow, black and yellow, black and yellow. Black and yellow, black and yellow, black and yellow. 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 A CIDADE NO BRASIL